Boa noite. Oi. Boa noite, professor. Oi, boa noite, boa noite. Deixa eu mandar uma noite. Como que é a paz? Ô, Dinha. Sei lá, aí, aí. Dia 1º de novembro. Então, vamos começar nosso bate-papo com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre o mutirão que eu estou planejando fazer. E eu estou convidando vocês que estão participando, né? Como minhas alunas, né? Ou meus alunos. E que já completaram o módulo das dores emocionais ou que pelo menos está com ele a caminho. Então, quem está fazendo o módulo emocional, eu permito que participa desse movimento para poder fazer sentido. porque vocês vão trabalhar com pessoas que sofrem com fibromialgia e para trabalhar com fibromialgia tem que ter um entendimento grande da situação. Senão, vai se embananar na frente do seu cliente, da pessoa que você vai atender. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês. Como lidar com a pessoa que sofre com fibromialgia. Tudo bem? Então, nós temos aqui a Clarice. Clarice, fala um pouquinho de você. Então, eu sou catarinense, mas eu moro aqui no Rio Grande do Norte, há três anos. Eu conheci a reflexoterapia lá, né? Eu tenho amigos lá que são terapeutas, meu sobrinho também. Aí, então, quando eu vim morar para cá, eu conheci o Roberto, o professor Roberto, que é no clube. Eu sempre tive essa vontade de fazer o curso de reflexoterapia. Aí, então, eu entrei em contato com ele e aí eu fiz o curso. Eu posso dizer que é um sonho que eu realizei. Eu sempre quis ter terapeuta. Sério? Eu estou amando, eu amei o curso com o professor, porque o grande diferencial dele é o acompanhamento no WhatsApp, para a gente tirar as dúvidas. Então, eu estou amando. Que legal, poxa. Obrigado, ganhei o dia, hein? Obrigado. É o que eu sempre falo para vocês, nós somos movidos à energia. E a gente consegue ajudar as pessoas, porque a gente acaba acumulando energia, e aí, quando a gente divide a energia com as outras pessoas, aquela, tem uma conta que não bate. Quanto mais eu divido, mais eu multiplico, né? Então, é assim, quanto mais a gente divide aquilo que a gente tem, mais a gente acaba multiplicando, né? É louco, é uma matemática fora dos padrões, né? Mas, obrigado, Clarice. Fico lisonjeado de você falar assim, e ter o poder, de certa forma, fazer parte da sua história, né? Da sua vida, e você está aí trabalhando. Você já está trabalhando aí na sua cidade? Como que está? Sim, eu estou trabalhando, eu já tenho clientes fixos, e um fala para o outro. Os clientes estão tendo melhora, que eu fico assim, admirada, você melhorou tanto assim? Eu mesma, tipo, não quero acreditar, sabe? É, mas é assim mesmo. É, e uma pessoa fala para a outra, outras pessoas estão me procurando através do que os meus clientes estão falando, tá? Ficando ótimo. É contagiante, né? É, é muito bom. O bichinho da reflexologia picou você aí também. É, é contagiante. Picou o meu marido, né? É, o Bento também. Picou o meu marido, até. Contagiou ele. Cadê ele? Ele está na sala assistindo TV. Ah, o que ele está fazendo lá que ele não está aí com você? Ele falou que não podia participar, que ele não tem memória sonhagem. Ah, mas pode participar, eu só não vou, ele não vai poder atender uma pessoa. Mas coloque ele aí, deixa eu dar um oi para ele conhecer o digníssimo Bento. Chama lá. Chama lá. Oh, mas que legal. Enquanto a Clarice foi, oi Tuani, você é a Tuani. Olá, eu sou a Tuani. É um nome diferente, né? É um nome interessante, um nome bonito, né? Obrigada. Tuani Aline, é um nome diferente. Tuani, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou aqui do estado de São Paulo, sou de Lençóis Paulista. Lençóis, conheço a Lençóis Paulista. Ai, que legal. Conheço. Eu estou terminando de fazer o curso de massoterapia, aqui numa escola profissionalizante, e nenhum dos módulos tem a reflexologia. E assim, eu me apaixonei, eu me apaixonei mesmo, aí eu comecei, faz acho que um ano que eu entrei em contato com você, né, pra falar, pra perguntar o preço, tudo, porque eu sempre tive vontade também de fazer o curso. E assim, agora que eu comecei a fazer, eu adquiri semana passada, estou completando a terceira aula agora, não consegui completar outras ainda, mas essa semana eu vou ver se eu consigo fazer mais aulas. A minha intenção é chegar, que nem a Clarice, um dia, de ter bastante cliente, um conta pro outro. Aí vai sim, com certeza. É meu sonho. Com certeza. É o meu sonho. E assim, eu estou apaixonada e agradeço muito a oportunidade. Energia pura. Energia pura. Ah, o Bento está chegando aí. Oi, professor Roberto. Rapaz, como você não me aparece aí, ó. Tudo bom. Eu vou bem com você, meu querido. Que bacana. Olha, eu estou assim, deveras realizado demais, demais, demais. Deixa, dá um espacinho pra Clarice, você roubou a tela dela, dá um espacinho pra ela. Isso. Não sei qual é o nome. É porque a gente está gravando, tá? Nós estamos gravando, tá? E depois eu vou editar essa gravação. Vou colocar o nominho de novo da Clarice embaixo, né? São Rafael. Aí as pessoas aí de São Rafael, né? Rio Grande do Norte. É, São Rafael e Rio Grande do Norte. Isso. Que precisar de um atendimento pra aliviar a dor física, dor emocional. Procura a Clarice e procura também o Bento. Não é isso, Bento? Isso. Isso aí. E vamos, é o que eu falo. Vamos pra cima. Tem muita coisa pra ser feita. Dá pra gente ajudar muitas pessoas. O nosso trabalho com a reflexologia, ele é fascinante. Ele é fascinante. Do mesmo jeito que a Clarice agora mesmo falou. Que tem hora que nem dá pra acreditar, né? Que a pessoa chegou assim e sai assim, né? Isso. Por mais experiência que eu possa ter fazendo atendimentos todo dia, às vezes os atendimentos online também, que eu quero ensinar vocês a fazer a terapia online, porque de repente aí você em São Rafael, você vai atender alguém no Rio Grande do Sul. Online. Tá vendo? É bom. Né? É. E vai trabalhar. É um trabalho. E vai também ganhar fazendo esse trabalho. É esse o objetivo meu para com vocês, terapeutas. Neste movimento de fazer o mutirão. Tá? E a única forma que eu vejo de aprender é colocando a mão na massa. Né? É ir pro fronte. E trabalhar com fibromialgia é ir pro fronte. Pra linha de frente da batalha. E tem que ter habilidade, conhecer, ter sabedoria pra conduzir a terapia. Diga, Beto. Professor Roberto. Oi. Eu vou sair, viu? Tá bom. Fique à vontade. Foi muito bom te ver assim, ao vivo, sabe? Eu tinha visto só através de vídeo. Ah, tamo junto aí, ó. Legal. Aham. Tchau, boa noite. Boa noite. Vai lá, vai lá. Valeu. Poxa. Olha. Não quis fugir da televisão, né? É. Mas, legal. Parabéns aí. E vamos, vamos em frente a gente aqui.